A comunidade do povoado Nazaré do Bruno, no 2º Distrito de Caxias, segue o novenário em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O festejo teve início no dia 31 de agosto e segue até o próximo dia 8 de setembro, com novenas e celebrações na igreja que leva o nome da Santa e reúne um povo cheio de muita fé, que mantém a tradição. Até mesmo os nomes dos moradores remetem a um dos nomes da Santa Venerada. As duas primeiras entrevistadas desta reportagem carregam o nome de Maria das Graças e, por isso, vêm agradecer pelos pedidos atendidos. Nossa Senhora de Nazaré, na minha vida, representa muita coisa. Ela já me deu muitas bênçãos, muito milagre. E aqui é um lugar abençoado por Deus e Nossa Senhora de Nazaré. O maior milagre da minha vida foi ela que me concedeu, aliás, todos os milagres, em primeiro lugar, na minha vida. O festejo de Nossa Senhora de Nazaré já é tradicional e, há 76 anos, a comunidade rende veneração à Santa. Mas algo acontece de muito singular aqui em Nazaré do Bruno, onde a Umbanda e o catolicismo dividem o mesmo espaço. Segundo o pai de Santo Luiz Machado, que conduz as orações durante a novena dentro da igreja, os umbandistas participam de todas as atividades do catolicismo e festejam a harmonia vivenciada entre as religiões, denominada de sincretismo religioso. É muito bom, assim, porque não tem divisão. É uma união muito forte, porque hoje o umbandista, ele é muito religioso. E acompanha todas as coisas da igreja, as missas, todas as coisas que fazem parte da igreja, o umbandista está presente. E o ritual se repete. Quem adentra a igreja, referencia a cruz, símbolo católico, e rende homenagens à imagem de José Bruno de Moraes, um dos representantes da Umbanda no povoado. Mas o festejo é de Nossa Senhora de Nazaré, que tem a veneração dos fiéis e muito respeito. E vai continuar por longos anos por aqui. É o que diz seu Francisco de Araújo. Santa é porque muitas das vezes a gente faz uma promessa, né, que é aquele dono dos mais velhos, né. E aí a gente alcança a graça. Aí a gente fica felpentando e vem agradecendo.